Boa tarde, aqui é Fabrício Reis. Queria falar um pouquinho sobre o meu curso de congas que a galera está perguntando, então para quem me conhece já sabe um pouco o caminho que eu transito. Sou uma pessoa que eu gosto muito de a gente enfocar na técnica, no ritmo e na parte de transição, é assim que a gente aprende. Tirar um som bom do instrumento. Então a partir que a gente vai evoluindo, a gente vai colocando os ritmos, então a gente começa a entender os ritmos latinos, o tema da clave, da linguagem e depois a gente começa a misturar com outras coisas, que eu gosto dos ritmos brasileiros, e aí depois a gente vai começar a executar, juntar uma coisa com a outra. Eu não fico separando a América Latina por um lado, o Brasil por outro. Para mim isso é uma coisa só. Então é isso, um beijo grande.